Música Bem vindos a mais chocado para especial No programa de hoje eu quero falar sobre 3 títulos da DC Um é a mensal da Mulher Maravilha Tem o arco do Steve Orlando É uma passagem rápida do Steve Orlando Depois ele vai voltar lá para o número 70 Alguma coisa, que tem as edições 51 a 55 Vou falar sobre o último volume de Trindade Aqui encerra o título da Trindade Com o James Robinson E As Aventuras dos Superfilhos É o primeiro de dois O Peter Tomaz ele consegue trabalhar de novo Com a dupla, com a jovem dupla de super-heróis Mesmo fora, totalmente fora da cronologia Atualmente o Brian Michael Baines está fazendo Uma lambança no universo super-man Mas vamos lá, começando com Mulher Maravilha Como eu disse, aqui é o Steve Orlando Fazendo a sua passagem breve A gente tem uma história, um one shot Depois um arco em 5 partes Que é o inimigo dos dois lados O one shot, ele vai falar sobre a Mulher Maravilha Encontrando com essa vilã que ela prendeu faz algum tempo Uma vilã de segunda, terceira, quarta categoria Vai contar justamente as várias visitas que a Diana vai fazer Na prisão ao longo de vários anos A ideia do roteirista, do Steve Orlando É apresentar esse espírito humanitário da personagem Que além de prender os bandidos Ela sempre se esforça para tentar encontrar A redenção das inimigas dela Foi bem interessante acompanhar Todo esse processo de conquista de confiança Entre as duas personagens Conquista de confiança De cada personagem nela mesma Foi uma história bem legal Na verdade o Steve Orlando Ele conseguiu fazer, trabalhar a ideia da Mulher Maravilha De uma forma bem interessante Tanto nesse one shot Quanto no arco desse inimigo dos dois lados Bem, no inimigo dos dois lados A gente tem duas partes No primeiro, a Diana vai se aliar a Aztec Essa versão dos novos 52 do Aztec Uma versão feminina E a Artemis As três se unem para tentar libertar a Talana É uma Amazona lendária Tia da Diana Que vem lutando contra um deus azteca Chamado Tezcatlipoca É o deus das sombras Já há dezenas e centenas de anos Elas salvam a Talana E aí na segunda parte A gente está aqui nessa segunda revista A Talana, a Mulher Maravilha e a Diana Elas vão para aquela capital Das Amazonas fora de Tesmícira Existe um grupo dissidente de Tesmícira Eu sempre vou falar errado e depois me corrijam Mas existe um grupo dissidente das Amazonas Que fugiu já faz bastante tempo E veio morar no mundo do patriarcado A Talana, na verdade, foi uma das líderes desse grupo Que acabou se separando E também é um local de origem da Artemis Atualmente esse grupo Ele está morando em Kuraq Que seria mais ou menos como um Iraque No universo DC E aqui a gente vê Essas Amazonas entrando em conflito armado Com os Kuraqianos E a Diana vai fazer de tudo para tentar que esse conflito Aconteça de verdade Entre em guerra Ela é quase um espírito Uma arauta da paz Lutando para evitar qualquer conflito desnecessário Por trás disso a gente vê Que tem uma certa sede de sangue Da rainha desse grupo de Amazonas Uma sede de poder Uma princesa da guerra Mas também que quer Através da guerra Trazer a paz Ela tenta evitar o conflito a todo momento O Steve Orlando consegue trabalhar essas duas nuances Da Mulher Maravilha De uma forma bem interessante Me surpreendeu Outra coisa que me surpreendeu foi Trindade Essa aqui é uma série que está terminando agora Tem as edições 17 a 22 Foi cancelado nos Estados Unidos E são histórias Independentes dos três Dos três maiores heróis da DC Mulher Maravilha, Superman e Batman E aqui é o James Robinson fazendo uma história Que eu não dava nada Eu ia comprar só para fechar As revistas que eu já estava comprando Mas me surpreendi positivamente Os três personagens Eles vão investigar Eles estavam procurando Tesmícera Tentando levar a Amazona de volta Para a casa dela Acabam entrando num portal E caindo em Scartares É um tipo de uma terra De fantasia medieval da DC Que foi criada em 75 Mas teve várias encarnações Nos diferentes momentos da editora Nessa mais recente Scartares não fica no centro da terra Mas numa realidade paralela Ela sempre é marcada por magia E tecnologia Uma tecnologia atlante Que é meio deixada de lado Mas ainda existe E aí a trindade vai aparecer nesse mundo E entrar numa guerra Entre as duas facções Bem divididas entre bom e mal No caso o bom é liderado por um ex-soldado americano Que caiu lá por engano Ele é atualmente conhecido como guerreiro Ele virou meio que um rei De um dos locais E o outro é o mago Deimos Que quer destruir tudo E quer conquistar a todos No meio desse conflito A gente tem o encadernado Dividido em duas partes Essas três primeiras edições São os três no meio do conflito No fim da terceira edição Eles descobrem que o Steve Trevor Ele tinha sido sequestrado O próprio Deimos Estava no local Do Steve Trevor E aí eles tem que tentar resgatar O soldado Amigo da Diana E aí a narrativa Vai se concentrar principalmente No planeta Terra Tem uma divisão Bem interessante A forma como eles trabalham Pelo menos a primeira edição De separar De fragmentar a narrativa Mas Mesmo que fragmentada Ela está Intensamente Interligada Com os três personagens Cada um Resolvendo um mistério Em uma parte do mundo Mas conversando Constantemente Através Dessa Tecnologia quase fantástica De comunicação Do Batman Gostei Achei Bem interessante Essa forma De trabalhar De trabalhar Essa história Que se passa Num mundo Num mundo fantástico Sabe Misturar Fantasia Um mundo Basicamente De RPG Que a gente Está acostumado Em jogar No RPG Quase Que a Trindade Teve seu papel Num Caverna do Dragão Indo para Escartares Me lembrou Me lembrou bastante Muitas revistas Da década De 90 Que eu lia Como Histórias Do Túnel Do Tempo O Elson Worts Ou mesmo Simplesmente Histórias One shot Histórias Desligadas 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 Da cronologia Mas que conseguiam Trabalhar A essência Dos personagens De uma forma Mais livre Gostei Bastante De Trindade Também Ela é Bem divertida E outra revista Divertida Esse vídeo Todas as revistas Eu gostei bastante É as aventuras Do Superfilho Dos Superfilhos Aqui a parceria Do Robin O Damien Com o John O Superboy Superboy atual O filho do Clark Do Clark Com a Lois O roteiro Do Peter Tomasi E atualmente As revistas Do Superman Elas estão A cargo Do Brian Michael Bendis O Bendis Ele Meio que Limpou Todo o histórico Do Superman Não histórico Mas todos os títulos Do Superman Ele faz A revista Superman E a Action Comics E aí a Supergirl Perdeu o título Trindade saiu Superfilhos Acabou também O próprio John E a Lois Foram sequestrados E estão Sequestrados não Eles estão em outra realidade Eles estão fora Na verdade fora Do planeta Terra E bem Toda essa lambança Que eu digo Que o Bendis Vem fazendo É pra mudar O status quo Dos personagens Dessa família Kriptoniana Mas A fase do renascimento Trouxe coisas Muito legais Pro Superman E pra toda a sua família Inclusive Uma família Que é o John Dentre essas Descobertas A gente tem Um título mensal Que saiu na revista Dos Jovens Titãs Aqui no Brasil Que é a parceria Do Superboy Com o Robin São histórias São histórias mais Inocentes Até Embora o Robin Não seja Nada inocente Mas Que são Mais infantis Sem Sem grandes Mudanças Da cronologia Ele não quer mudar O universo De ser São histórias mais contidas E super divertidas E essas Aventuras Do Peter Tomasi Vão Trazer histórias Novas Daquele período Pré-Bendis E São histórias Bem legais A série Aventuras Dos Superfilhos Elas tem Saíram em 12 edições Nos Estados Unidos Na verdade A última edição Tá sendo lançada Agora No mês de agosto E aqui no Brasil Vão ser lançadas Em dois encadernados Esse aqui é o primeiro São histórias Que misturam Arcos Maiores Menores Com on-shots Todos dentro De uma De um grande plot Que é a vinda De Vilões Como explicar isso? São seres alienígenas Que assistem O planeta Terra E se inspiram No planeta Terra Pra Terem suas próprias Identidades Quem chega Aqui Nessa Nesse plot Nessa história Das aventuras Superfilhos São Alienígenas Adolescentes Que se fantasiam Dos Supervilões Mais perigosos Da Terra E no caso Aqui Como alienígenas Eles são ainda mais Perigosos Do que os próprios Supervilões Que a gente tem Que já enfrentam A Liga da Justiça E tal São liderados Pelo Hex Luthor Que é esse carinha aqui E a gente tem o Coringa Tem o Brainiac Tem outros Vários É bem engraçado Essa interação Desses personagens A forma Como Esses personagens São apresentados E trabalhados Uma trama Super divertida Tem a participação Especial Ou A aparição Especial De um Superboy Separado Entre azul E vermelho Aqui nessa Nessa página A gente tem O Taxista Espacial Que aparece Nas revistas Do Lanterna Verde Versões futuristas Dos dois personagens Um caçador De recompensas Barra aventureiro Espacial Que é Foi criado Durante a Era de Ouro E vai aparecer Várias vezes Ao longo dos Ao longo da vida Do universo DC Ele foi criado Em 45 46 Alguma coisa assim E Aparece Tem várias encarnações Nas diversas Fases do universo DC E aqui é mais uma delas Que já tinha aparecido No início dos 952 E volta A participar Nessa edição Bem Mais uma Que eu gostei Bastante Achei bem divertida Nenhuma das três É aquela História Que vai mudar o mundo Mais uma vez São poucas histórias Que realmente Vão marcar A cronologia Ou vão marcar A gente Como leitor Nós como leitores Mas são histórias divertidas Que acho que vale a pena Vale a pena Leitura Se você quiser Uma leitura Descompromissada Mulher Maravilha Do Steve Orlando Ela se encerra Nessas duas Na edição 27 e 28 Que é de junho e julho De 2019 Trindade Volume 4 Uma história completa E as aventuras super filhos Ainda tem um segundo encadernado Para ser lançado Mas que também Acho que vale a pena Vocês leram alguma Dessas histórias Gostam ou não gostam Comentem aqui A gente conversa nos comentários Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapéu do Presto No Facebook Me sigam no Instagram Arroba Presto Gaudio E a gente se vê No próximo episódio Comente aqui A gente conversa Até mais E bons quadrigos A gente conversa